Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a cidade de Mértola e procure a última colónia urbana do país de uma espécie bastante rara e ameaçada. Na Vila de Mértola ocorre a última colónia urbana do país de uma espécie bastante rara e ameaçada, o peneireiro das torres. Este pequeno falcão que esteve à beira da extinção em Portugal é hoje um ícone das planícies de baixo ao lantejo. Pode ser visto a peneirar enquanto procura os insetos de que se alimentam. Vem até Mértola e tenta ver esta bela ave. E aí Mértola E aí Obrigado.